Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por um espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele, de mim ouvisteis, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, nós vimos aqui nas semanas anteriores, que o Senhor Jesus, antes da sua crucificação, e consequentemente ressurreição, ele sempre anunciou para os discípulos, que o mais importante, ainda estava para acontecer, que era o batismo com o Espírito Santo. Aqueles discípulos já tinham visto milagres extraordinários, muitos daquelas pessoas que seguiam a ele, já tinham sido curadas, tinham sido libertas, tinham sido transformadas, mas Jesus disse, em outras palavras, ainda lhes falta o Espírito Santo. Este é quem vai estar com vocês para sempre. E então, Jesus, como havia dito, foi crucificado, ressuscitou, e depois de ressuscitado, apareceu durante quarenta dias, para várias pessoas. E no final desses quarenta dias, quando ele estava para subir aos céus, ele, reunido com alguns dessas pessoas ali, ele determinou que, enquanto aquela promessa de receber o Espírito Santo não se cumprisse, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Isso porque a maioria deles não eram dali. Você deve lembrar que, grande parte do ministério de Jesus foi em Cafarnaum, foi na Galiléia, foi na Judéia, a maior parte do ministério de Jesus aconteceu fora de Jerusalém. E aquelas pessoas que estavam ali, que ouviram essas palavras, a maioria delas, eram pessoas que tinham ido com Jesus para Jerusalém, na altura da Páscoa, e ali ficaram, depois que ele foi crucificado, e ressuscitou. Então, antes que eles voltassem para a aldeia deles, para a vida deles, comum deles, Jesus disse, olha, não voltem, não se ausentem de Jerusalém, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. Por que razão? Ora, será que eles não poderiam receber o Espírito Santo em qualquer outro lugar? Ou o Espírito Santo só poderia descer sobre eles em Jerusalém? De forma alguma. Então, por que que Jesus fez questão que eles não saíssem de Jerusalém, enquanto eles não recebessem o Espírito Santo? Por duas razões. Primeira delas, Jerusalém havia se tornado o lugar mais perigoso do mundo para estar qualquer cristão naquele tempo. Porque, vocês devem lembrar que Jesus foi preso e crucificado com a intenção de que aquele movimento de fé o evangelho que estava a ser anunciado fosse abafado. Eles queriam parar aquele crescimento do ministério de Jesus. Então, eles prenderam, crucificaram, porque eles pensaram o seguinte, bom, vamos matar Jesus e essa história toda acaba. Só que aconteceu o contrário. Jesus ressuscitou e ao invés daquele movimento abafar, porque a notícia da ressurreição mexeu mais com as pessoas do que os próprios milagres que Jesus havia feito. Então, o que que os religiosos e as autoridades daquela época fizeram? Aumentaram ainda mais a perseguição, de modo que qualquer pessoa que falasse que Jesus estava vivo seria sujeito a ser preso e até morto. Então, ficar em Jerusalém era o quê? Era um risco, era um perigo para qualquer cristão. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que os discípulos queriam o quê? Fugir de Jerusalém o mais rápido que pudesse. Mas Jesus disse, não fujam. Então, olhem para o pastor, por favor, não se distraia. Quem quer ter o Espírito Santo não pode fugir das lutas. Não pode ter medo de perseguições. Não pode ter medo de ser perseguido por causa da sua fé. Há pessoas, por exemplo, há determinadas situações de determinadas pessoas que para ela abraçar a fé em Jesus, principalmente, por exemplo, ali no Oriente Médio, onde há muito pessoas de religiões radicais, que você aceitar Jesus significa até correr risco de vida, risco de morte. E há outros que, de repente, não correm o risco de morte, mas correm o risco de ser perseguido pela família, desprezado pelos amigos. Em alguns casos, a gente já viu até de pessoas que perderam o emprego, embora com as leis de hoje de liberdade religiosa, isso é um pouco mais contido, mas a gente sabe que quando uma pessoa quer fazer um mal, ela faz. Então, para muitas pessoas, elas têm medo de assumir a sua fé. Elas têm medo de reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida. E se isso acontece, ela não pode receber o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que Jesus falou para eles era, não fuja, vocês vão ficar aqui, até receber o Espírito Santo. E a segunda razão era o fato de que se eles saíssem de Jerusalém, eles voltariam para a vida comum deles e perderiam o foco. Ou seja, Pedro voltaria a pescar, Levi voltaria a cobrar impostos, enfim, eles voltariam a vida comum deles e provavelmente aquela vida comum deles, eles iam se distrair e iam perder o quê? O foco inteiro do Espírito Santo. Então, eles tinham que ficar em Jerusalém para que eles ficassem focados, porque estando ali, eles iam estar longe da vida comum deles, longe do trabalho, longe da família incrédula, longe de tudo que pudesse distrair eles. E é exatamente isso que tem que acontecer com quem quer receber o Espírito Santo. Ela tem que estar o quê? Focada. Todas as pessoas que eu vi ser batizada com o Espírito Santo eram pessoas que estavam focadas nisso. Claro, trabalhando, estudando, tendo a sua vida normal, mas dentro dela focada. Eu preciso ter o Espírito Santo. Eu quero prosperar, eu quero me formar, ter minha licenciatura, eu quero me casar, eu quero construir minha família, eu quero fazer muitas coisas, mas nenhuma delas é mais importante para mim do que ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é a minha prioridade. Então, todos que um dia foram batizados com o Espírito Santo estavam assim, focados. E a gente vê isso aqui, nesse episódio aqui do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Suponha-se que estivesse aqui muitas pessoas quando ouviram isso da boca de Jesus. Só que, no capítulo 2, você vai ver que no dia em que o Espírito Santo veio, só tinham quantos? 120 pessoas. Ora, e as outras 380? Onde estavam? ou seja, nem todos ficaram em Jerusalém. Nem todos priorizaram o Espírito Santo. A maioria daquelas pessoas voltaram para as suas vidas, para as suas aldeias, para as suas cidades, porque elas queriam o Espírito Santo. Queriam? Queriam. se perguntassem a elas, quem não queria o Espírito Santo? É claro que eles queriam, mas não queriam o suficiente para ficar ali em Jerusalém até que aquilo acontecesse. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma, ela está vivendo no pecado, e você pergunta para ela, fulano, você quer o Espírito Santo? Ela vai dizer o quê? Ela quer. mas será que ela quer o suficiente para deixar o pecado para ter o Espírito Santo? Ela quer o Espírito Santo o suficiente para priorizar ele na sua vida e dizer o seguinte, eu quero tanto o Espírito Santo que eu vou buscá-lo com mais intensidade, eu vou ser mais fiel no meu relacionamento com Deus, porque muitos querem, mas o Espírito Santo só acontece quando você quer ele acima de todas as coisas. Não é uma ansiedade, porque a ansiedade é diferente de sede. Ansiedade é quando você deseja uma coisa e não sabe se aquilo vai acontecer ou não, e aí aquilo te faz mal. Sede é quando você tem certeza que aquilo vai acontecer e você deseja aquilo com todas as suas forças. Amém? Então, por isso Jesus disse, fique em Jerusalém para que vocês não se distraiam, para que vocês não percam este foco. Amém? Aí, continua, versículo 6, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, Jesus afirmou para eles que eles receberiam um poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. que poder é esse, pessoal? Que poder é esse que o Espírito Santo dá? É o poder de voar? É o poder de atravessar pelas paredes? Então, que poder é esse? É o poder de você dizer não ao pecado? É o poder de você passar os anos e não perder a sua fé, o seu primeiro amor? É o poder de você passar por lutas e não se desesperar? É o poder que você precisa, olhe para o pastor por favor, o poder que você precisa para ser um melhor marido, uma melhor esposa, quantas pessoas que dizem assim, ah, eu já tentei mudar o meu feitio, eu já tentei ser diferente, eu já tentei não ser assim, mas quando eu vejo, eu já estou a fazer. O Espírito Santo é o poder que você precisa para mudar, para controlar o feitio, para mudar o que você sozinho não consegue mudar. Se você está diante de uma coisa que você não consegue fazer sozinho, o Espírito Santo é o poder que você precisa para fazer isso, amém? Há coisas que você só vai conseguir fazer com esse poder, há pessoas que só vão conseguir esquecer o passado, há pessoas que só vão conseguir perdoar ou esquecer o que lhe fizeram, há pessoas que só vão conseguir mudar o seu comportamento definitivamente quando receberam o Espírito Santo, porque enquanto você não tem o Espírito Santo, enquanto você não tem esse poder, na força do braço, você não consegue mudar tudo, quantas pessoas que mudam por um tempo, quando vai ver, tem uma recaída, porque sem esse poder, você sozinho não consegue mudar tudo, amém? Então esse poder é importante, e não só, Jesus disse que esse poder, receberíamos o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sermeia testemunhas, em algumas traduções diz, para ser desminhas testemunhas, e aqui há duas coisas importantes, primeiro que Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo não vem por acaso, ele não vem por vir não, ele vem com um objetivo, qual o objetivo? Nos tornar testemunhas dele, Paulo fala sobre isso, lá em Coríntios, quando ele diz que o Espírito Santo vem com um fim proveitoso, ou seja, o que é um fim proveitoso? Ele vem com uma finalidade, então, se a pessoa, se quando você pergunta para a pessoa, fulano, por que que você quer ter o Espírito Santo? Ela, não sei, o pastor disse que eu tenho que ter o Espírito Santo, essa pessoa nunca vai receber, porque nem ela sabe qual o objetivo dela em ter o Espírito Santo, não, o Espírito Santo tem que ter um fim proveitoso, tem que ter uma utilidade, e a utilidade, o objetivo do Espírito Santo é nos fazer testemunhas vivas da ressurreição de Jesus, amém? Você sabe que num tribunal, você só pode servir como testemunha se você presenciou alguma coisa, não é assim? Imagine que você é chamado para uma audiência no tribunal, e o juiz pergunta, fulano, você viu o crime? Aí você diz, olha, vê, eu não vi, seu juiz, mas eu ouvi falar, você serve como testemunha? não, a testemunha que ouviu falar, não serve, é somente a testemunha que esteve presente, como que nós podemos ser testemunhas de alguma coisa que aconteceu há milhares de anos, e nós não estávamos lá? Como que você pode ser testemunha da existência de um Deus que não se vê fisicamente falando? Só tem uma maneira, é esse Deus está dentro de você, quando a pessoa tem um Espírito Santo, a certeza da existência de Deus é tão grande dentro dela, que ela se torna uma testemunha, é uma certeza tão grande de que Deus existe, de que Deus é com ela, que ainda que o mundo inteiro esteja caindo sobre a sua cabeça, ninguém consegue convencer ela, de que Deus não está com ela, ainda que as pessoas que ela mais acredita, ainda que o Bispo Macedo, o pastor da igreja dela diga, Deus não é com você, se ela tem um Espírito Santo, ninguém tira essa certeza dentro dela, porque o Espírito Santo dentro dela é o próprio Deus, testemunhando que é com ela, amém pessoal? E ela se transforma uma testemunha, quantas pessoas que não acreditavam em Deus, e passaram a acreditar, convivendo com pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, incrédulos que chegam ao ponto de perguntar assim, fulano, como é que você pode ter tanta fé assim nesse Deus, se você não o vê? Porque ele está onde? Dentro de mim, você se torna testemunha, através da sua vida, do seu caráter, você se transforma em uma testemunha viva de Jesus, e é exatamente isso que o Espírito Santo vem para fazer, amém? E ele termina dizendo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, se antes, sem o Espírito Santo, eles não podiam sair de onde? Jerusalém, agora Jesus estava dizendo, com o Espírito Santo, você pode ir a todo lado, até os confins da terra, se e é exatamente o que acontece, enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não está pronta para tudo, eu penso, que uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo, ainda não pode tomar determinadas decisões na sua vida, quantas vezes, por exemplo, eu aconselhei pessoas que eram solteiras, dizendo o seguinte, olha, antes de você escolher uma pessoa, para viver com ela, Santo, porque se você tiver o Espírito Santo, você vai fazer essa escolha com mais clareza, com mais segurança, não é que quem tem o Espírito Santo não possa errar, quem tem o Espírito Santo também faz escolhas erradas, mas a chance de uma pessoa fazer as escolhas erradas, batizada com o Espírito Santo, é muito menor do que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo dá determinados alertas, então há muitas decisões na sua vida, que você vai precisar tomar, que você precisa ter o Espírito Santo, para que essas decisões sejam acertadas, para que você tenha quem possa guiar você, para que você tenha quem possa mostrar para você, quais são as melhores decisões que você deve tomar, quem tem o Espírito Santo está preparado para tudo, eu sei que há pessoas que se consideram fortes, graças a Deus por isso, há pessoas que dizem assim, olha, já passei tanta coisa na minha vida, que não é qualquer coisa que me desanima, graças a Deus que você está assim seguro, mas você sabe que existem coisas na vida da gente que nem os mais fortes estão preparados para passar, existem situações na vida da gente que só mesmo com o Espírito Santo para suportar, então se sem o Espírito Santo eles não podiam sequer sair de Jerusalém, Jesus disse, espera, quando você receber o Espírito Santo não vai haver lugar que você não possa ir, e hoje Deus está mostrando da mesma forma, que quando você receber o Espírito Santo não passar, não haverá tribulação que você não possa resistir, não há tentação que você não possa vencer, você estará pronto para enfrentar tudo que for preciso e se manter na fé, pastor mas e sem o Espírito Santo? Tudo é mais perigoso, tudo é mais difícil, então diante disso, o que você mais precisa nesse momento é entender, eu preciso do Espírito Santo mais do que todas as e essa jornada ao Pentecostes que nós estamos fazendo até o dia de Pentecostes é para proporcionar este foco, assim como os discípulos, vejam, olhem para mim por favor, para eu finalizar, Jesus não disse quando iria acontecer, Jesus não, nós hoje, hoje nós sabemos que o batismo daqueles apóstolos aconteceu no dia de Pentecostes, mas eles não sabiam o que seria no dia de Pentecostes, eles não sabiam que dia seria, que hora seria, eles teriam que estar preparados para quando aquilo acontecesse, eles fossem batizados, então eles ficaram ali, nós sabemos hoje que desse dia que Jesus falou até o dia de Pentecostes, passaram-se dez dias, mas se tivesse demorado trinta dias, se tivesse demorado seis meses, eu creio que aqueles que estavam ali no cenáculo, não teriam saído dali enquanto o Espírito Santo não viesse sobre eles, porque eles estavam focados, porque eles estavam sedentos, então o que é que você pode fazer para estar focado, o que é que você pode fazer para que nesses dias, quem sabe hoje ainda, você possa receber o Espírito Santo, o que é que você acredita que é preciso você abrir mão, eles abriram mão de estar com a família, eles abriram mão do conforto, todos eles queriam ir para casa, eles já estavam ali no mínimo quarenta dias, porque Jesus já tinha ressuscitado há quarenta dias, então aqueles discípulos já estavam quarenta dias longe de casa, e nenhum deles estava hospedado num hotel cinco estrelas, estavam ali, numa situação desconfortável, numa zona de perigo, todos queriam voltar para casa, todos queriam voltar para os tinham responsabilidades, olha, com o trabalho deles, tinham famílias, mas eles abriram mão de tudo aquilo para receber o Espírito Santo, o que é que você precisa abrir mão de uma amizade, o que é que você precisa abrir mão de um comportamento seu que você sabe que não agrada a Deus, de um vício talvez, não sei, Espírito Santo está mostrando para você, é isso que eu quero que você faça para mostrar que realmente você quer ter o meu Espírito dentro de você, e se você fizer pode ter certeza, ninguém mais interessado do que Deus de estar dentro de você, ele é o maior interessado em batizar você com o Espírito Santo, porque ele quer estar dentro de você, ele não quer falar com você só quando você está na igreja, ele quer falar com você a todo instante, ele quer estar com você em qualquer lugar que você esteja, e para isso é preciso que você tenha o Espírito Santo, amém? Fiquem de pé, por favor.